O treino do Barretos, nesta semana, é para mais um jogo decisivo. Sexta-feira, contra o Primavera, a missão é vencer e ficar mais próximo ao acesso à Série A2. Fato inédito na história do time, que terá então dois acessos consecutivos, em 2014, da Série B para a Série A3, e agora, em 2015, passando para A2, em 2016. Com a expulsão do zagueiro Toninho, Anderson Bill pode ser o seu substituto, se bem que o técnico e seu assistente conversam bastante. Douglas e Simão trocam ideias, talvez buscando uma melhor formação do time para a vitória. O meio-campista Juninho estreou como lateral direito no jogo passado, e agora quer se manter como titular. Minha estreia foi boa, poderia ser melhor com a vitória, mas não veio. Mas está bom, o empate lá não foi ruim não. Agora, fazer a nossa parte aqui dentro de casa, buscando essas duas vitórias, e o acesso, e eu estou à disposição do professor, que ele precisava. Porque até a disputa pela posição é boa aqui, tem jogadores qualificados também. Tem, com certeza, tem bastante canhoto, com qualidade técnica, mas é como eu falei, estou à disposição do professor, ele me escolhendo, eu vou dar o meu melhor dentro de campo. O artilheiro do time, o atacante Osni, volta após cumprir suspensão automática. Já o zagueiro Pedroso, cumpre mais um jogo de suspensão, antes mesmo de ser julgado. Para o adversário, o Primavera de Indaiatuba, é também jogo decisivo. Uma derrota pode deixar o sonho do acesso à A2 mais distante. Pelo lado do beck, a sorte também está a favor. Se tem erro na marcação e até sofre o gol, o adversário também falha a favor do Touro. Não daria, do jeito que ela veio, a minha primeira intenção foi tirar. Não deu tempo dela subir, o adversário estava muito perto, não deu tempo dela subir, ela bateu nas costas dele e voltou para dentro do gol. Mas também, pelo outro lado, na hora da linha lateral, eu fui dar o chutão para frente, o zagueirão falhou, peguei o Lucas Mendes sozinho e saiu o gol também. Foi o vilão e também fui o sortudo da história. Agora para a sexta-feira, a torcida é importante estar aqui. Com certeza, mas eu sei que aqui, quando chega nesse quadrangular final, quando está na fase boa, a torcida vem e a torcida é fundamental nas vitórias da equipe. Eles apoiam bastante e com certeza não vamos relembrar 2011, a casa cheia aqui, se Deus quiser. Todos do elenco estão treinando, não tem ninguém no departamento médico. O jogo contra o Primavera será às oito e meia da noite, no estádio Fortaleza, nessa sexta-feira. E a diretoria vende ingressos antecipados para geral com preço promocional.